Depois, eu tô começando a mudar por causa dele, né? De vez em quando, só de vez em quando que eu penso numa boleia. Mas eu sei que numa boleia eu não vou ser tratada da forma como ele me trata. Eu gosto quando eu fico do lado dele. Qual é uma bela? Leonora, se... Se, hein? Tô falando se. Se ele nem fosse inglês. Como eu fosse inglês, menina? Pois eu vou me falar tudo enrolando. O nome é inglês, que está essa, né? Não, eu tô falando assim. Não tem vontade de se, 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 se... Tô falando, vou falar. Se ele não fosse nem inglês, coisa nenhuma, nem lorde, imagina lorde. Se ele fosse um plebeu e ainda por cima brasileiro. Vamos supor assim, um industrial brasileiro. Mas, 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 mas o industrial com, mas com, com a, com o jeito do E, Eduarda. Exatamente, o jeito igual. Minha filha, pra mim ia ser muito melhor. Porque, ó, Pê, tem uma coisa que me grila nessa história do inglês. É aquilo que a Rebeca me falou, que, que eu vou ter que morar na Inglaterra. Como é que vai ser? Tirando a rainha, Pê, eu não conheço ninguém na Inglaterra. Até aí eu fui. Mais do que isso, ó. Melhor não falar nada, pelo menos por enquanto. Entendeu agora, coração? Já te contei tudo, entendeu? Posso sair agora? Hein? Ai! Ô, Fefê! Fefê, eu não tive culpa, meu amor. Eu tive que ficar escondido, senão a polícia ia me prender. Hein, Fefê? Fefê, minha querida, enquanto eu não conseguir provar que eu sou inocente, eu vou ter que ficar escondido. Você tá ouvindo, meu amor? Eu posso sair agora, coração? Hein? Hein, meu amor, o que que foi, coração? Ô, meu amor, eu vou descer, eu vou sair, hein? Ó, eu vou sair, eu tô saindo. Eu, ó, saí. Ô, meu amor. Não fica assim, não, coração. Que isso, meu amor? Porque tudo que eu te contei, coração, foi a mais pura verdade, meu amor. Mentiroso, sem vergonha. Ah, Fefê, como é que você pode falar assim do seu Leozinho, meu amor? Como, como? Você preferiu a Camila como refém. Amor, mas eu não tive outro jeito, eu tive que fazer isso, eu não queria te machucar, coração. Isso, isso, eu nunca vou te perdoar, Leozinho, nem morta. Nunca fui tão humilhada de não ser a refém. A família toda comentou, até a Marineida já gozou da minha cara por causa disso. Ah, não chora, coração, foi tudo pelo seu bem, meu amor. Jurei, Rabibe, jura que não foi porque você prefere a Camila. Juro, que isso, eu juro pra você, meu amor. Não existe outra mulher no mundo pra mim, coração. Você acha que se existisse, eu ia correr o risco de vir até aqui, meu amor? E a Rabibe? Hum, hum, que saudade dos teus lábios de fogo, coração. Lua de mel, mamãe, mamãe, eu tô em lua de mel. Escuta aqui, Gabriel, como é que você tem coragem de chegar em casa a essa hora e ficar me crivando de perguntas desse jeito? Porque eu estou querendo as respostas. Mas eu não sei as respostas. E a bruta, não sei que acordo é esse que você está falando que eu tenho com seu pai. Ah, não, por favor, não chama o seu Ricardo de padre ou de meu pai, por favor, por favor. Mas ele é, seu pai. Escuta aqui, seu aparício, Varela. Eu soube que o senhor e ele fizeram uma promessa, eu não sei em que lugar, pra que não se revelasse um segredo. E foi por causa desse segredo que ele saiu de casa e abandonou a gente. Agora, vê se o senhor entende, seu aparício. Eu preciso saber que segredo é esse, o senhor me entende? Eu preciso saber! Mas eu não sei que segredo é esse, pergunta pra seu pai, eu não sei de nada. Conta pra ele, Varela. O quê? Eu não disse nada. Eu acho melhor você contar. Porque senão todo mundo vai ficar achando que você é o vilão dessa história e o Ricardo de Pádua é um santo. Meu Deus do céu, tem alguém falando aqui junto de mim. Mas é claro que tem alguém falando com o senhor. O senhor está me achando com cara de ninguém. Não, não, não é isso. Você falou comigo ainda agora, não falou? Mas é claro que eu falei, eu não fiz outra coisa desde que eu entrei. Não, agora, aqui, junto de mim. Mas como é que eu posso falar junto do senhor se eu tava aqui? Se eu tô aqui, eu não posso tá ali. Escuta aqui, seu aparício, Varela. Eu não sei o que o senhor tá querendo com essa história. Mas eu vim aqui pra saber a respeito do segredo e vou sair daqui sabendo, entendeu? Conta, Varela. Conta e acaba com o topete desse moleque. Tá bom, eu conto. Ótimo. Tchau, tchau.